Galera, bom dia pra vocês. Você sabe que no iPhone você tem como colocar todos os seus aplicativos no modo escuro? Beleza? Tem como vocês trocarem, colocar todos os seus aplicativos no modo escuro. Sem você entrar em aplicativo e aplicativo colocado no modo escuro. Você vem aqui, ajustes, bateria, ok? Vai abrir, alto brilho. Aqui, modo escuro, você sai e todos os seus aplicativos estarão no modo escuro, como eu estou mostrando aqui pra vocês. Olha só, todos os seus aplicativos, todos, você não precisa entrar aplicativo em aplicativo pra colocar no modo escuro. Automaticamente, o iPhone, ele coloca pra você. Então, mais uma dica. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. Pra vocês me ajudarem a chegar a 20 mil inscritos, galera. Até o mês de... sei lá. Maio, junho, não importa. Com a ajuda de vocês eu vou chegar lá. Um forte abraço.